Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Minha Construtoria Natura do ciclo 12 de 2024. Eu já disponibilizei aqui no canal o Minha Construtoria Avon desse ciclo, tá? Caso você não tenha conferido ainda, eu vou estar deixando aí nos cards o link pra você conferir, tá? Então vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções, informações, lançamentos aí desse ciclo, tá? Lembrando, se você quiser ver, quiser ler aí tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só o movimento todos os rostos no ciclo 12, 13 e 14. Além de preços especiais em produtos das três marcas, você terá outras vantagens, tá? Pontuação turbinada em batíveis exclusivas. É a campanha aí, olha só, Natura Kronos, Renew e Avon Care Rosto, tá? É a campanha triplo sucesso. Se você está nos níveis prata, ouro ou diamante, terá ainda mais benefícios. Vale pontos com resgate de produtos já no ciclo, prêmio na caixa de pedidos e frasqueira exclusiva com produtos das três marcas, tá? Para participar, você precisa fazer os treinamentos da escola Natura e Avon sobre as linhas de cuidado com o rosto, tá? Então fiquem atentos, aqui o plano de crescimento está com novidades para você. Agora você terá ainda mais vantagem, cada vez que subir de nível. Algumas delas são os novos benefícios de ter uma conta digital em ManaPay. Aí na tela, olha só, o plano de crescimento, né? Aqui é a pontuação para este ciclo, pedido mínimo de 50 pontos Natura e com lucro máximo de 80 pontos e o pedido mínimo Avon de 25 pontos e lucro máximo com 35 pontos. As vantagens de ter o ManaPay para evoluir aí no plano de crescimento, olha só, quanto mais você cresce na consultoria, maiores são os benefícios para você, tá? Aí tem os benefícios, olha só, seu dinheiro não rende até duas vezes mais, condição de pagamento diferenciado, dinheiro de volta na conta, venda parcelada em até 12 vezes, seu celular vira maquininha de cartão no débito ou crédito e o superlink aí de pagamento. Temos aqui Natura e Avon, reconhece seu sucesso no programa Destaques 2024. Olha só, as cinco consultoras com os melhores resultados em cada região ganham uma viagem para a Amazônia com acompanhante, tá? Vão ser mais de 20 mil consultoras reconhecidas com produtos Natura e Avon. E aqui temos a revista, olha só, com lançamentos de todo dia, toda noite e ecos rios, olha só. Então vamos conferir, fica por dentro de tudo. Aqui a rotina noturna, agora ainda mais completa. Temos agora, olha só, sabonete e body splash para um ritual pré-sono. Seus clientes vão adorar a novidade. Temos aí o body splash, tá? De chá, de camomila e lavanda e o sabonete líquido cremoso para o corpo também, banho nas nuvens. Tem também aí o lançamento, olha só, conheça, ecos rios, as novas fragrâncias aí que celebram os rios da Amazônia. Encantem seus clientes com a nova linha que reproduz os cheiros e as sensações da floresta. Quem já usa ecos vai adorar, tá? Temos então aí os lançamentos, olha só, a colônia ecos Rio Vivo, que é uma fragrância floral aquosa com bioessência da flor da jarana, olha só, amazônica, tá? Já o Rio Chuva, olha só, é uma fragrância cítrica aquosa com bioessência de uma chuva amazônica. Tá bem interessante aí. Tem também as amostras que você pode adquirir, né? Quem demonstra vende mais. E temos aí o essencial feminino com mais de 40% de economia, por R$154,90, tá? Na compra de duas unidades, revenda por até R$309,80. E tem aí, olha só, o exclusivo feminino e o exclusivo floral feminino. Tem batíveis... Tem batíveis também feitas especialmente para você neste ciclo, no site ou no aplicativo Minha Consultoria. Presentes Natura, invista em presentes. Olha só, um ano inteiro. Temos aí essa opção, presenta Natura, mamãe, bebê, mamãe, tudo gestante. Quem é diamante, paga R$85,73. E vai um óleo de massagem, o hidratante, preventivo de estrias e um saquinho organizador. Temos aqui, Crisca Flores, a colônia. Quem é ouro, paga R$74,73. E temos aqui o presente Natura todo dia, macadâmia com body splash, creme hidratante e caixa de sabonetes com 5 unidades. Quem é prata, paga R$94,43. Aqui temos o presente todo dia, sabonetes sortidos. Feliz dia! Olha só, quem é bronze, paga R$25,62. Aqui tem mais presentes na revista Interativa, tá? Material de apoio, olha só. Invista em amostras que fazem a diferença. Olha só, temos aqui pra você adquirir e arrasar neste ciclo. Olha só as amostras por R$2,10. Tem aí Ecos Rio Vivo, Ecos Rio Chuva e tem aí o Natura Nature Corre Corre, né? Que agora tem aí nas novas embalagens. Tem também aqui o Kayak Oceano Masculino pra você já se preparar para o próximo ciclo. Passe pedido e receba amostras. A cada 80 pontos, você ganha um ponto que pode resgatar aí uma amostra, tá? E caso queira adquirir também, olha só. Tem aí os códigos das amostras que você pode adquirir. Comprou, levou. Olha só, tem aí os produtos que você comprando já ganha aí as amostras, tá? Eu vou passando e qualquer coisa é só dar um pause. Aqui tem da linha Cronos. Comprando aí você já ganha as amostras. Tem aí do Essencial, dos lançamentos, o Ecos. Também comprando você já ganha amostra. Lista completa de amostras, olha só, de perfumaria por R$2,10. Aí temos aqui pra se preparar para o próximo ciclo já. Infantil. Aqui temos maquiagem e rosto, olha só. Para cabelos, também temos amostras que você pode adquirir. Cuidados diários. Último ciclo de vendas, olha só, dos produtos que estão saindo aí, tá? Da revista. Aí você já vai se preparando, né? Aqui da linha Nature. Porque vão vir agora em novas embalagens. Una. Plante, olha só. Vários itens aí de plant, né? Saindo. Que vão vir repaginados também. Revista Espaço Natura, olha só. Temos aí sacolas. Revistas que você já pode adquirir aí do ciclo 12 e do ciclo 13, de acordo com a sua região, tá? Aqui temos as formas de pagamento. Seu pedido Nature em até seis vezes sem juros. Olha só. Tem o Emana Pay. No cartão de crédito. Ou no boleto, tá? Aí temos aqui da Avon também. Qualquer coisa é só pausar o vídeo pra verificar tudo, tá? De acordo aí com o nível, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.